mulher demora viu e aí meus amigos a esposa vocês também assim a gente vai para uma festa ali que é a inauguração de uma clínica aqui com uma família uma hora desce a esposa se amarrando olá meus amigos boa tarde como é mesmo eu tava dizendo que vamos para uma festa e é muito bom quando a sua esposa tá tão linda também você nem ia porque a chave tá comigo meus amados um grande saco parceiro aqui mais uma vez dizendo a todos vocês que vamos a uma clínica para embasar respeitando iremos a um evento que fomos convidados nosso periço vai cantar lá e nós iremos prestigiar com todos vocês aqui lembrando o 2213 para variador de arapiaca pedro vieira olá meus amigos aqui está ele fala bom galera já estamos já chegando no local onde vai ter o evento aqui já é a rua maurício pereira aqui à esquerda onde acontece a tradicional feira dos móveis e à esquerda que eu vou entrar aqui na frente a galera conhece mais como praça do apacaxi à direita já é o bairro do baixão nessas imediações acontece a tradicional feira livre de todas as segunda-feira e o local que vamos já é esse aqui da nossa nós logo entendemos que não há uma soberba de dizer assim o sonho é simplesmente nosso meramente humano como é bom quando o ser humano quando nós sabemos associar o esforço a luta humana com a graça divina a graça divina com o esforço e a luta humana e aí e aí e aí Onde eu te perdoe, no mundo te falo Claro, onde eu te perdoe, eu vou me deparar Os salvas quando você suriu A alma a vida se morre Quase não te perdoe, eu vou te ser sempre E aqui sem diferença tem uma senha Mas se você ficar de peso Fala Felipe E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Se você quiser lembrar de mim Vai abrir o fundo do seu coração Pegue o segredo pra te ver Foi a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Hoje eu tô no ponto de vida e emoção Olha para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabe era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você Foi comercial com sua beleza E era escondido Só um neve, cara! Essa daqui já é a rua Pedro Leão Descendo direto já é o bairro do Baixão Aqui na frente já é a rua Maurício Pereira Aí vindo de lá pra cá Você encontra essa outra rua aqui Teodorico Costa Que lá na frente já é o Mercado Verde E o Mercado Público Aqui no centro da cidade de Arapiraca Aí cruzamento com a rua Teodorico Costa Tem essa clínica aqui Santa Mônica Que está de portas abertas Só que hoje está em plena inauguração Mas amanhã dia 28 você já pode vir e fazer os seus exames aqui Você vai ser bem atendida Arapiraca está de parabéns por esse novo empreendimento Que Deus abençoe grandemente Todos os empresários de Arapiraca, de Alagoas, do Brasil, do mundo todo Meus amigos, estou com a honra de estar aqui com esses novos empreendedores Aqui é esse casal dos empresários Que são sócios e proprietários da clínica Santa Mônica O nome do meu amigo para aqueles que não conhecem José Nunes José Nunes, a sua esposa Denise, não liga aí pra mim para os nossos telespectadores Quais são as modalidades de atendimento que vai ter aqui na clínica Aqui é um laboratório de análises clínicas E a gente trabalha com exames de sangue, de pés, de turismo Todas essas especialidades Obviamente exames de DNA, exames de testes de gravidos Todas essas especialidades de toque zoológico Como isso a gente faz aqui Vim DNA, lembrei do programa do Ratinho É Camarada tem um filho, vice-versa Quem é o papai ou a mamãe? Aqui vai? Aqui vai Mas é seu, viu Felipe Há dois dias de funcionamento Segunda sexta, seis e meia da manhã Às de sete horas Ó galera, o telefone está passando ainda A legenda do convívio Aí você já atende a simbolização Se a gente quiser agitar A gente faz atendimento pelo agitamento A gente atende particular Alguns convívio sindicato E a gente atende também pelo convívio de saúde Que é o fulano Muito bem E você também está muito feliz? Muito feliz Antes daqui, você ficava aqui para o local? A gente estava na rua Na rua Padre Cícero Sim, era ali para a entidade regional Só que lá era uma unidade muito pequena E a gente ampliou E agora a gente está de casa nova Um lugar mais confortável, amplo Mais confortável Para os usuários Meus amigos eu fico bastante feliz A cidade de Arapiraca Prospera cada vez mais Quando tem pessoas assim Com espírito de empreender Então se você quiser Conheça Arapiraca E venha para cá Faça igual meus amigos Venha prosperar aqui Que a cidade está de Brasco aberto É isso? É isso E você vem fazer seu exame Vem para cá De repente ó Está na dúvida Quem é o pai ou a mãe É bem paradinho né? Para saber É, já está bem tranquilo Está bem acessível hoje Muito bem Então muito obrigado Parabéns, felicidades Obrigado De Deus e de Deus Obrigado Eu disse que a gente estava Falei com o cano Eu sei que Felipe É nosso filho né? Mas é muito interessante Eu não sei Gente, é que faz até Exame de DNA Perfeito né? Sim Mas você quer fazer nós faz Como assim? Faz Rasta Aí meus amigos Fica aqui na rua Teodorico Costa Cruzamento com a Pedro e o Leão Aqui no segundo da cidade Vai na Piraca Não é? É isso aí Está de mortas abertas Esperando por todos vocês Que é o meu filho ali cantando Eu quero agradecer a Deus Eu quero dar valer um presente Eu quero dar valer um presente Olha E ela vai... Está grávida? Ele é seu filho Ele é seu filho Você valeu? Felipe é o cinegrafista Ele é sério Eu acho que é brincadeira não Fala a boca Fala a boca Felipe, finaliza ali com o Pedro tocando Valeu meus amados Caramba Não ganhei a brasa Obrigada En prise em local Eu esqueço o que amar